cara puta porra quem tá falando é o Miguel e eu mando a gente com vocês mais no vídeo do canal e hoje eu vou ter um desafio de bola, de conta bola né mano com essa bola aqui mano eu vou ter que acertar sabe aonde? bem aqui ó pega bem aqui a bola já tá preparada aqui o negócio tá a câmera vai treinar um pouco então espero que não fique tão ruim o vídeo tá bom? então vamos lá 3, 2, 1 e quase pessoal tá quase aqui e pronto agora vamos chutar mais uma vez mostra velho ó tamo muito ruim cara é que tipo é muito difícil gravar e tipo olhar a câmera e olhar onde é que você tá mesmo entendeu? eu tô sózinho em casa então eu vou no ar 1 e... quase velho quase cara tá vamos 3 3, 2, 1 e... não, agora eu vou checar velho não, agora eu vou checar velho não, agora eu vou checar agora eu vou checar 3, 2, 1 nu, nu acertamos velho acertamos velho acertamos então eu vou pro segundo segundo livro pessoal, estamos no segundo livro então... então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá hum, quase quase opa caramba pessoal, não vai dar para o segundo livro não tem porquê 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 vamos tentar aqui não você pode tentar vai entrar pelo menos esse parque tá bom? aqui é o primeiro vamos lá hum hum quase pessoal quase mas não agora só abaixo um pouco então eu vou decidir então eu vou acertar aqui bora lá se eu erravo da range tô brincando vai 3, 2, 1 e... pera 3, 2, 1 e... hum quase velho vai 3, 2, 1 e... ah porra ah tá louco cara fica porra desgraçada ah puta porra eu dei um pouco de rage eu dei um pouco de rage no... porque eu tava errando então se vocês gostaram deixa muito like se inscrever falou 3, 2, 1 1 2 2 2 Obrigado.